Vem comigo para mais esse vídeo, continuando a instalação do esgoto desse sobrado. Aqui nós temos várias conexões, a caixa sinfonada e nós temos também os anel de vendação, nós temos a cola e nós temos a pasta para facilitar a instalação com anel de vedação. Essas conexões, eu estarei falando o nome para vocês na medida que eu estiver usando aqui. Quando eu estiver usando, eu vou passar para vocês todas as medidas e os nomes das conexões. Agora eu quero mostrar para você como que vai ser feito para mim poder conseguir conectar nesses tubos aqui. Então, o meu tio vai subir lá em cima e vai bater esses tubos para baixo. Toda essa parte aqui está impermeabilizada, pessoal. Aqui eu fiz uma lajota de concreto. Então, esse concreto está pegando em cima desse trilho aqui e desse trilho aqui. A mesma coisa está aqui, o concreto está pegando em cima desse e desse aqui. A mesma coisa aqui também. Então, essa conexão aqui, ela vai aqui, está certo? Então, ela vai aqui. Para ela ir aqui, então vamos abaixar. Pode bater, olha aqui. Olha aqui. Aí, pode bater mais um pouquinho. Vai bater. Aí, igual para o próximo. Mesma coisa aqui, olha. Aí, pessoal, olha. Olha como funciona. Aí. Agora, nós vamos aqui para o tubo de 750 milímetros. Esse aqui é tubo de 100, esse é o tubo de 150. Olha lá, olha. Deu. Pode bater mais, tio. Qualquer coisa, por isso que precisar, eu bato para cima. Para bater. Pode bater mais. Pode bater mais o outro aqui também. Deu. Aí, pessoal. Todos eles já estão aparecendo para mim, olha. Começar a conexão, a conectar aqui eles, olha. Ok. Beleza. A caixa sifonada, caixa sifonada, bacia sanitária e bacia sanitária. Agora, antes de tudo, pessoal. A gente não vai colar, entendeu? Se você for colar, depois você não consegue ir encaixando o que for necessário, tá? Então, nós vamos só fixar. Vamos colocar as conexões nas saídas sem colar, pessoal. Isso aqui, olha, é uma caixa sifonada de 150. Ela tem o sifão dentro dela, que essa parte aqui, olha, é removível, sai, olha. E aqui dentro, olha. Então, isso aqui que evita o mau cheiro, entendeu? Aqui, olha, vai ficar no 45 graus. Olha, 45 graus. Agora, aqui, pessoal. A gente vai colocar isso aqui. Ok? Não vamos ainda colocar o anel de vedação. Tá certo? Vamos primeiramente. Isso aqui, eu vou cortar aqui, pessoal. Aqui vai sair, olha. Vai sair uma junção, entendeu? Dessa junção aqui, olha, vai sair uma redução de 100 milímetros para 50 milímetros, que é essa aqui, olha. Ela vai sair. Aqui, pessoal, é que eu disse para vocês, vai ter essa junção aqui, olha, de 50 milímetros, desse jeito aqui, assim, olha. Olha, olha, para poder pegar essa aqui, olha, que aí vai ser assim, olha, tipo assim, pessoal, lá, só que ela vai ser lá, vai ser assim, olha, entendeu? Ela vai dar essa volta aqui, olha, e vai passar lá. Então, nós já localizamos, olha, para vocês as conexões, aonde elas estarão, ok? E aí, eu vou mostrar para você, tirando as medidas certinho para cortar esse estupro para poder ligar. E aí, eu vou mostrar para vocês.